Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje tá uma chuva por aqui, bastante frio e eu vou fazer um videozinho aqui meio rapidinho antes que a chuva volta de novo. Eu sou a Júlia aqui do canal Jovegas Suculentas e hoje vou mostrar alguma coisinha aleatoriamente, gente. Olha só que coisa bonita, olha só essa madiba, gente. Ela ficando na chuva já tá começando a manchar, olha só. Ela não gosta de ficar no tempo, gente. Olha só que coisa linda que ela tá, mas olha. Então, já que ela está desse jeito, eu vou mostrar algumas plantinhas que não gostam muito de ser cultivada no tempo. Então, é isso. Olha só, olha que linda essa. Essa daqui também, gente, olha. Só que essa eu não tenho a ideia dela. Eu perdi, na verdade. Mas ela, eu acho que ela é um híbrido da Xaviana. Também, olha. Como é que elas vão ficando, gente, pegando fungos. Isso aqui seria bom, eu já vim passar um fungicida. Apesar que o tempo já tá meio que limpando. Eu acho que talvez vai parar a chuva. Tinha que pôr uma coberturinha aqui só pra preservar essas plantinhas chatas, sabe? Que não gosta de muito ficar no tempo. Aqui seria o ideal tirar essas folhas que tá comprometida, algumas mais amarelas, sabe? E depois passar um fungicida. Olha só. Ela tem muita tendência a pegar fungos. Essas plantinhas que é híbrida da Xaviana. Quase todas elas. A gila também é uma que não gosta muito de estar sendo cultivada, tomando muita chuva. Ela ainda tá bem aqui por conta que ela tá no vasinho pequeno. Olha só. Mas ela começa a ficar manchada e melar essas folhas. Olha que linda que ela tá. Então é outra plantinha que também não gosta muito de ficar muito no tempo. Bem chatinha. Onde que ela tava agora? Perdi o cantinho dela, vai aqui mesmo. Ai, Jesus. Vamos ver mais. Olha só. Essa. Essa é outra bem chata. que é a decora variegata. Ela é uma equiveria. Olha só. Enche de fungos. Apesar que esses fungos aqui já tá bem cicatrizado, olha. Aqui ele já não cresce mais. Só se parecer novos fungos daí, ela acaba espalhando. Mas já tá bem sequinho, olha. Ele fica como se fosse queimadura nas plantinhas, gente. Essa é muito chata também. Não gosta de ficar no tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha só. Em geral, elas gostam, gente. Essa daqui, ó. Ela não é muito problemática no tempo. Mas algumas folhinhas dela acabam ficando assim, melada. Mas o problema dela é que ela tem as folhas gordas, assim. Mas ela é bem tranquilinha. Aqui não dá muito, não. Só uma vez em quando é umas folhas, fica assim, ó. Com excesso de água. Aí ela acaba melando algumas folhinhas. Mas não é tão problemática. Essa aí que é velha, grosso. Então, ela também. Essas daqui também. De vez em quando aparece uma folhinha assim, ó. Mas é normal. Mas é bem tranquilinha essa. Vou ver a mais problemática. Deixa eu ver aqui. Ó. Sedum crash. Esse é muito lindo, gente. Bem fantástico essa plantinha. Uma plantinha maravilhosa. Só que o problema, se for muito no tempo sendo cultivada ela, ela acaba perdendo muitas folhas e melando. Então, é uma plantinha que é linda. Mas também é problemática de ser cultivada no tempo. Olha só. Deixa eu ver mais qual que eu tenho para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tem algumas por aqui. Olha só. Gente, essas peludinhas também não é muito de estar cultivando no tempo. Olha só. Ó. Tirar ela aqui para vocês verem. Olha só. Ela fica com as folhas milando, pegando fungo. Mas isso por quê? Porque ela tem as folhas bem peludinhas. Então, ela segura muita umidade nas folhas. Então, ela precisa estar num sol muito quentinho, bem quente, para depois já ela secar essas folhinhas e não dar fungo. Se ela demorar muito para secar, ela acaba enchendo de fungos. Essa daqui aconteceu isso porque também ela estava se adaptando ainda no meu cultivo. Então, a adaptação dela eu já fui direto no tempo, porque eu não tinha uma cobertura para deixar ela se adaptar primeiro, para depois, aos poucos, eu colocar ela no tempo. Então, isso fez com que ela ficasse assim. Toda feia, mas o centro dela já está, ó, bonito. Mais para frente, eu posso fazer o corte nela aqui, tirar a parte bonita. E essas folhinhas aqui eu posso retirar e deixar o tronquinho para fazer mudas. Isso também é uma vantagem que a gente pode fazer mudinhas, né? Para que elas fiquem bem bonitas. Depois, né? Porque no começo, assim, às vezes tudo na adaptação, é complicado a gente fazer essa adaptação delas. O que mais? O que eu tenho para mostrar aqui é bem chata. As agavóides estão aqui, elas estão se adaptando bem. Elas não é muito de gostar muito de chuva também, não. As agavóides em geral. Mas ela aqui está num vasinho pequeno, então elas estão se dando bem por enquanto. Ai, gente, estou com um mês de gripe. Estou muito chato, meu Deus. Horrível gravar vídeo assim. Olha só, essas aqui tudo tomando chuva, gente. Tudo. A outra que é mais chatinha é essa aqui, ó. Essa é a... Paquiveria powderpuff. Nossa, ela é muito chatinha, gente. Olha. Bem chatinha mesmo. Só que é uma planta lindíssima. Mas também perde muitas folhinhas, melando, até que para frente elas vão ficando assim. Toda despetalada. Mas é uma planta linda. Mas dá para ser cultivada. Daí opta por um vasinho pequeno. Assim, um substrato bem drenante. E se vê que chove muitos, muitos dias, é bom retirar ela. O que mais que eu tenho? Deixa eu ver. Tem muitas que são tão de fácil cultivo, gente. E outras já é bem chatinha. Ó, essa daqui é outra peludinha também. Tem seus probleminhas de ficar também melando. Essa é a cetosa diminuta. Ela é bem peludinha. Mas ela deu essas manchinhas aqui. Acho que foi um fungo que pegou nela. Mas o centro também já está ficando bonito. Olha só o que mais que eu tenho. O que mais prejudica as plantinhas, gente, é a falta de sol nelas. Ó, essa aqui. Outra peludinha. Está vendo como ela está feia? Manchada. Então, é isso que é o problema dessas peludinhas. Por conta que ela fica muito tempo com as folhinhas molhadas. O que mais? Ah, crássulas. Essas crássulas têm tendência muito a pegar fungos de... Como que eu falo fungo, gente? É... Ai, meu Deus. Me deu branco. Que ferrugem. Pega bastante ferrugem e vai ficando feia. Eu tenho uma outra ali que ela está mais adaptadinha. Mas mesmo assim está cheia de manchinhas. Deixa eu ver onde é que ela está ali. Olha. Olha que feia que está a bichinha. Agora que eu estou me reparando direitinho. Está muito feinha. E se falta de sol. Olha o tamanho dessa mudona que está aqui. Ó, na parte de cima que pega mais sol. Está bem tranquilinha. Dá para não cortar essa muda e plantar. Ela está bem pescoçudona, olha. Porque ela já floriu. Já tirei muda. E ela continua aqui crescendo. Essa aqui é uma... Essa é da folha fina. E essa aqui é da folha larga. Também, ó. Sai algumas mudinhas. E ela está aqui. E fez... Deu floração. E está aqui já precisando cortar para nascer mudinha no tronquinho. Ó. Essas aqui são daquelas fedorentinhas. Eu esqueci o nome dessas aqui certinho dela. Ó. Ela também não é muito desagostando. Ó. Ela meio que apodrece a parte de cima. Olha só. Isso é sendo cultivada no tempo. Elas não gostam muito. Deixa aqui. Pois eu vejo. Essa aqui é uma outra. Acho que é a órbia. Não sei se essa aqui é a variegata ou é outra. Acho que é outra. Também. Ela não gosta muito de ser cultivada no tempo, assim. Daí ela acaba melando. Mas aqui, por enquanto, está mais ou menos. Mas mesmo assim, não está tão, tão saudável, gente. É bom cultivar ela mais longe do tempo. Olha só. Essa parte aqui não pega tanto sol, não, gente. Principalmente agora. Essas partezinhas aqui também não está pegando sol. Olha só. Essa aqui ainda pega um pouquinho. Essas. Tanto que tem uma aqui que está bem coloridinha. Olha. Está bem bonita. Mas essas aqui que está mais para esse lado, pega muito pouquinho sol. Bem pouquinho mesmo. E esse daqui pega quase nada de sol. Tanto que está todas verdolengas, gente. Olha. Olha essa aqui como está bem verde. Essa aqui é uma também que ela é mais peludinha. E pega muito ferrugem, gente. Bem ferrugem. Aqui ela está bonitinha. Aqui eu fiz o replante dela. Está bem saudável ainda. Mas está precisando de mais sol. Essas patinhas de urso. Olha. Está bem verdolenga. Está precisando de um pouquinho mais de sol. Olha só como ela está bem verdinha. Também. Não gosta de ser cultivada direto no tempo. Porque muitos dias de chuva, ela cai muitas folhinhas. Bastante folhinhas mesmo e fica assim. Aqui ela está cheinha que ela não está tomando chuva. E está... Ui, gente. Desculpa. Essa aí dá uma espiadeira. Me espiar aqui, gente. Olha só. Ela está bonitinha, mas está faltando sol nela. Mas, pelo menos, está bem saudável, ó. Prefiro que ela fique saudável. E assim. Quando puder pegar mais sol, eu vou pôr ela mais no sol. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. Né? Está linda, mas é uma patinha de urso. Ela tem esse nome por conta dessas patinhas aqui. Ela tem as unhas bem coloridinhas, assim. Mas, aqui, não está colorida, não. Pela falta de sol. Mas, deixa ela aqui bonitinha. Aqui, no meu cultivo, foi o tempo que ela ficou mais bonitinha, gente. Antes, ela ficava... Caiu todas as folhas. Dava muitos fungos. E aqui, ela está bonita. Olha só. Ó. Essa aqui é a outra crássula. Essa é a crássula David. Também é bem complicadinha para ser cultivada no tempo. Olha só. Não dá para ser cultivada muito no tempo, não. Essa aqui é uma que pega muito ferrugem. Esse é um outro Cotiledon. Esse é o Cotiledon Capano Lata. Deixa eu ver se é isso. É. Capano Lata. Ele é um outro... É novo esse aqui na minha coleção também. Está dando um pouquinho de ferrugem. E ele é bem peludinho também. E olha, está bem molhadinho. Está vendo como ele fica assim? Ele acaba demorando a secar. E isso faz com que os fungos adoram ele. E começa a dar ferrugem. Mas, como eu não tenho como tirar ele daqui, ele vai ficando. E o certo é sempre passar um fungicida. Para poder, tipo assim, evitar um pouco que ele comece a dar ferrugem. Porque se ele começar a dar ferrugem, às vezes vai se espalhando. Se não cuidar, acaba passando por toda a coleção. Olha essa aqui mesmo. Ó. Essa aqui é uma híbrida de cancã. Mas, olha como é que está. Toda com fungos. Então, são plantinhas assim que não gostam muito. Aqui na minha coleção também, a Superbo. Também. É chatinha para ser cultivada no tempo. Aqui eu fiz o replante dela e, ó. Está meio engoadinha aqui. Toda molhada, ela apodrece muitas folhas. Então, fica assim, feiosinha. Mas, algumas das outras estão bonitas. Vamos ficar prestando mais atenção nas bonitas. Essa está precisando um pouquinho mais de sol. Ai, gente. Não veja a hora que dê bastante sol. Olha que interessante essa aqui, gente. Ó. Ela deu floração no centro. Eu nem retirei a folhinha aqui. Olha só. Já nasceu três mudinhas. Ó. Que coisa interessante. Essa aqui também, ó. Três mudinhas que saiu aqui. Essa aqui é a crássula láctea. Ela é muito linda, gente. Mas, olha. Ela está precisando de sol. Eu estou com uma outra ali, mas está tão feia. Coitadinha. Olha isso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, ela está precisando, gente, ser replantada. Porque esse vasinho aqui, acho que está tomado de raízes. Ó. Está com muita brotação ali, ó. Mas, ela não está conseguindo crescer. Se desenvolver por conta desse vasinho que está pequeno para ela. Ele é comprido assim, mas ele tem bastante drenagem aqui. Então, ele está sendo pequeno para ele. Então, eu preciso fazer essa troca de vaso. Olha só. Então, gente. Vou finalizar esse vídeo hoje. Foi só um videozinho rápido por conta que está chovendo bastante. Esperei que parasse a chuva um pouquinho para mostrar alguma dessas minhas lindezas aqui. Porém, não está tão linda por conta desses problemas que tem na adaptação. Delas não gostarem de muita chuva. Então, isso faz com que ela está ficando bem feinha. Mas, tem algumas que estão ficando bonitas. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Gente, que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Gente, se você não for inscrito, não deixe de se inscrever. Deixa um joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.